A CIDADE NO BRASIL Olha, vamos estar o dia todo a ver isto. Podíamos ir jantar fora, oi? Olha, eu não sei, eu não tenho dinheiro. Pá, eu ainda não recebi. Tenho que ser a um sítio barato e digo já que não levo o carro. Pá, mas posso levar. Mas é assim, e-te-se tem que dar dois vezes cada um para a gota, que isto a gota está cara. Pronto, e onde é que vamos? Eu não sei. Eu também não sei. Querem ir comer ao sushi? Sushi? Eu não gosto de sushi. Peixe cru. Eu não gosto dessa mesma. Ó pá, logo no manhã com queijo, para mim não há problema. Vamos comer umas tapas? Nesta semana eu fui comer tapas e digo já, fiquei caganeira. As moelas estavam estragadas, o molho, de certeza. Então querem ir a um buffet, que assim tem muita variedade? Isto é muito caro, eu agora todo dia a dar um no ginásio e não vai dar para mim. Isto é muito caro? Ainda por cima estou de dieta. Fogo, olha, então vamos à francesinha. Mas eu não como queijo. Olha, e digo já que comer uma francesinha sem queijo devia dar cadeia. Foda-se, olha, pronto, vamos ao Mac e assim está feito. Olha, mas eu gosto mais de burger aqui. Até podíamos ir a pisote, mas eu não como queijo. Pronto, olha, então vamos ao burger. Não pode ser, eu sou bostariano. Mas oulá, foste o que sugeriste, iremos ao Burger King. Sim, lembrei-me agora que sou bostariano, porque eu não posso. Eu não sou livre de passar como eu quero. Eu posso ser o que eu quiser. Ou és a favor das ditaduras também agora, és fascista. Machista. Olha, mas estás a bater mal, eu só queria organizar um jantar de amigos. Eu já disse, eu também já não sei se posso ir. Talvez chegar a hora de jantar e minha mãe depois fica chateada de comida e ela já fez jantar e tudo. Até íamos comer uns pregos com queijo da serra, mas eu não gosto de queijo. Olha, caguem nisso. Mas chegámos ao sítio e vocês estarem sempre a reclamar que estão-se a queixar da comida e do sítio. Olha, comemos cada um em sua casa e depois vamos tomar café. Até logo. Foda-se, sabe com qual vais me ir embora? Que chato. Foda. E sabes, eu não sou bostariano, mas gosto de papino. Eu não como queijo, mas não sou alérgico à lactose. Foda-se, sabe com eu como queijo? Foda-se, amei. tema Foda-se, amei. Foda-se, amei. Lámbrei-me agora que sou a bostariaário porque eu não posso. Não sou livre de pensar da maneira que eu sou. Eu posso ser o que eu quiser. O que é? Né, 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 né